A quem pertenço? Quem me manda não me quer Deu-me o dom de estar viva Deu-me o dom de ser o que eu quiser Deu-me o dom de ser o que eu quiser Deu-me o dom de ser o que eu quiser Não pertenço ao meu passado Ensinou-me muito o fado Não me sinto perdida Mesmo sem ti Eu não me sinto perdida Sou natureza a acordar Não pertenço a nada 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 Pro teu dom de ser o que eu quiser Eu mudo a onde ser o que eu quiser Eu mudo a onde ser o que eu quiser Eu mudo a onde ser o que eu quiser